O melhor dia para plantio e colheita de raízes e tubérculos. Quer saber qual é esse dia? Então fica aqui conosco um semanal dessa semana para você ter maior produtividade e produzir em abundância as suas raízes. Olá pessoal, eu sou o Paulo Capone da Agricultura da Abundância. Eu sou o JK da Agricultura da Abundância. E esse é o Semaná. Aqui compartilhamos com você a previsão da semana de acordo com os ritmos astronômicos para a sua agricultura. Para você plantar e colher orgânicos em abundância. É isso aí. Lembrando que esse é apenas um dos fundamentos do método da Agricultura da Abundância. Então usar somente ele não vai trazer toda a abundância que você pode para a sua agricultura. Se você quiser saber mais sobre o método da Agricultura da Abundância e os outros dois fundamentos, então clique no link que está aqui abaixo e conheça mais sobre o CIMA. É isso aí. Então vamos começar essa semana para você aproveitar os melhores impulsos. E essa semana vamos falar da semana do dia 6 de março ao dia 12 de março. Então começamos a nossa semana com a lua. Faltando um dia para a lua cheia, então crescente ainda, na constelação de Leão. E Leão é uma constelação que trabalha parte dos frutos e principalmente das sementes da nossa planta. Então o que você pode estar fazendo neste dia? Então você pode estar fazendo as suas colheitas, principalmente as suas colheitas. Você também pode fazer os seus cultivos, os seus plantios. Mas aproveitar esse momento aí para poder fazer as colheitas. Aqui está um dia muito especial para que você possa ter uma colheita com mais produtividade. Então o seu fruto vai estar pesando mais. Então é importante você que trabalha aí com foco comercial. Então a produtividade vai ser maior. A planta vai estar mais suculenta, vai estar mais saborosa. Vai ter um maior tempo de prateleira. Então aproveite esse impulso aí para poder ter maior produtividade e qualidade de produzir orgânicos e abundância. Terça-feira a lua permanece na constelação de Leão. E por volta de 10 horas da manhã, então, a lua já vai ficar cheia. Então chega no seu ápice de lua cheia. Então é quando a gente tem essa força muito principal da planta aí na parte superior. Então por isso é excelente fazer as colheitas dos seus frutos neste momento que está maravilhoso. É isso daí. Então desde segunda a terça também vai estar um dia super favorável. Lembrando que é melhor você casar e deixar o dia de terça-feira para aquelas frutas mais especiais que você quer. Porque aí já está chegando na loxê, já está na loxê. Então vai trazer esse maior impulso aí para a sua colheita. Lembrando que você pode colher outras coisas também. Principalmente os frutos. E se você tiver plantios, pode realizar também plantios, principalmente das suas frutas. E se você vai fazer aquela plantação de milho para a pamonha, está um excelente dia. Mas se você quer fazer o plantio de milho para você separar sementes para os seus animais. Ou separar sementes aí para que você possa replicar. Não é o melhor dia. É o melhor dia para você fazer o plantio do milho verde. Então são impulsos diferentes aí quando a gente vai estar trabalhando aí de acordo com o foco final da produção. Isso aí. E também para aí quem já faz aplicação dos preparados biodinâmicos. Você pode estar fazendo a aplicação do preparado sílica. Preparado 501. Onde você vai aplicar logo no início da manhã. Nos primeiros raios solares aí. Que está excelentíssimo. E aí posteriormente você pode fazer a colheita lá para as 10 horas. Está incrível. Pode fazer na segunda também pela manhã. Mas na terça está incrível. Então se você é aluno do CIMA. Não sabe ainda como fazer o preparado biodinâmico. Vai lá na plataforma do CIMA. Lá tem um módulo. Que são os preparados biodinâmicos. Onde você pode estar vendo exatamente como fazer o preparado sílica. E para você estar fazendo a aplicação aí nessa terça-feira. Exatamente. Então você vai estar potencializando ainda mais esses efeitos que nós estamos trazendo aqui para você. Da lua cheia. Da lua na constelação de leão. E ainda com o toque especial da sílica. Com certeza vai dar muito bom. E por volta de 9 horas da noite. Então a lua já vai entrar na constelação de virgem. Então trazendo influência para as raízes tubérculos. Quarta-feira então a lua permanece na constelação de virgem. Trazendo aí a força da planta para as suas raízes. Quarta-feira então a lua permanece na constelação de virgem. Trazendo influência da planta aí principal para as suas raízes. Então a lua vai permanecer na constelação de virgem aí. Quarta, quinta e sexta-feira. Até sábado pela manhã. Então a gente vai ter principalmente 3 dias incríveis para raízes. Mas atenção porque vamos ter momentos diferentes para a gente cultivar essas raízes aí. Então quarta e quinta-feira a lua na constelação de virgem. O que você pode estar fazendo? Então você pode aproveitar quarta e quinta para poder fazer a colheita das suas manivas de mandioca. A colheita das suas ramas de batata doce. A colheita desse propágulo para que você possa plantar na sexta-feira. Então ao longo desse processo, apenas sexta-feira que vai ser um dia mais favorável para você fazer os plantios. Lembrando que a lua ainda está na lua cheia. Mas por nós já estarmos mais avançados no processo de lua cheia. Na sexta-feira vai ser um dia mais favorável. Porque já vai estar trazendo os impulsos da lua minguante. Então lembrando porque é importantíssimo a gente poder entender isso. Porque quando a gente olha apenas para a lua, a gente pode estar trabalhando em ritmos desfavoráveis. Então por exemplo, vai estar mais favorável você fazer o plantio das suas raízes na sexta-feira do que você fazer nas próximas semanas que vai ser na lua minguante. Então pega essa sacada e aproveite. Porque esse vai ser o melhor dia durante essas semanas. E atenção que sexta-feira vai acontecer um evento incrível para potencializar a sua produção de raízes e tubérculos. Que vai ser um trígono entre a lua que está em virgem e o planeta Marte que está na constelação de touro. Também uma constelação que trabalha a parte das raízes da nossa planta. E esse evento vai acontecer por volta de 10 horas da manhã. Então aproveite esse momento de 10 horas da manhã para fazer o plantio daquelas culturas que você queira e a reprodução. E para as próximas gerações que esse trígono vai trazer uma força incrível para essas plantas. Então justamente por conta desse trígono está bom e dessas forças, desses impulsos que sexta-feira está impressionante. Está incrível para você plantar o seu tubérculo. Sábado então a lua permanece na constelação de virgem. Mas, mas, atenção, pela parte da manhã vai ficar impróprio para a agricultura. Porque vai acontecer aí um nó ascendente da lua. Então vai ficar impróprio aí de 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Então vai ficar um bom período impróprio aí no sábado. A parte da manhã todinha impróprio. E a partir de 15 horas da tarde, então a lua já vai entrar na constelação de Libra. Trazendo influência aí para a parte das flores e também as nossas queridas ervas medicinais. Então, o que você pode estar fazendo aí nesse dia impróprio pela manhã e a parte da tarde em Libra. Então você pode aproveitar para fazer os plantios, tá bom? Então plantar aí as suas ervas medicinais, as suas flores e também fazer as podas de manutenção, as podas de limpeza. Não é poda de colheita, tá bom? Não é poda de colheita porque as colheitas já foram passadas para vocês aqui nos ritmos e dias passados, tá bom? Então faça apenas o plantio e também a manutenção. Tirar as folhinhas que já estão passadas, aquelas flores que você porventura não colheu. Fazer essa limpeza para que ela possa trazer um novo estímulo para os próximos ciclos. É isso aí. Pela parte da manhã você pode estar estudando, se capacitando aí para você fazer o seu planejamento. Como você vai atuar aí na sua agricultura de uma forma mais assertiva para você realmente produzir orgânicos em abundância. É isso daí. Então é uma oportunidade de você estar participando do Simba. Se você ainda não é aluno, para que você possa entender, além dos ritmos astronômicos, também as técnicas e estratégias e também entender como você pode estar fazendo o seu próprio consórcio da abundância para você plantar e colher orgânicos em abundância. Domingo, dia 12 de março. Então a Lua permanece na constelação de Libra, tá? E mudando apenas às 23 horas para a constelação de Escorpião. Mais do que você tem o domingo inteirinho aí para fazer, para aplicar as mesmas indicações aí de sábado, tá? Plantar as suas flores, plantar as suas ervas medicinais. Aproveitar este domingão aí para isso. Cuidar do seu jardim. E também lembrando que as flores não são apenas para o jardim, tá, gente? As flores são muito importantes para que a gente tenha no nosso canteiro de produção, tá? Porque ela vai atrair aí muitos polinizadores, então, fazendo polinização também nas nossas outras plantas aí que a gente queira. É isso daí. Então, aproveitando também, se você está trabalhando com culturas para extração de óleo, tá bom? Aproveite esse impulso para poder fazer o plantio, tá bom? Então, temos várias culturas aí, o pessoal que trabalha com óleos essenciais, tá? Então, está um momento favorável para você fazer o cultivo dessas culturas que você busca extrair o óleo, tá bom? Então, trabalhando com os ritmos astronômicos, você vai estar potencializando, aumentando a sua produtividade e a sua qualidade apenas seguindo os dias mais corretos, os dias mais favoráveis, tá? Sem gastar mais nada. Você já vai fazer tudo o que você vai fazer. Só vai trabalhar nos dias e momentos mais favoráveis. É isso aí. Então, essas são as indicações para essa semana. Se você gostou, deixe o seu like nesse vídeo. Ajuda bastante aqui o nosso trabalho. E também compartilhe com um amigo para que ele possa conhecer mais sobre os ritmos astronômicos e produzir também orgânicos em abundância, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um beijo grande. Tchau, tchau. Um forte abraço e vamos para cima.